O advogado Franklin Alves de Oliveira, que milita nas áreas trabalhista e previdenciária, ressalta a importância do diálogo aberto e formalizado entre defensor e cliente. Nós operadores do direito do trabalho, na entrevista, na maioria dos colegas, fazem uma ficha e nessa ficha tem um termo de responsabilidade daqueles fatos que serão levados ao juízo. Então é muito importante o advogado prestar esse clarecimento ao cliente dentro do próprio escritório, levando em consideração que tudo isso será levado em juízo, para não ocorrer nenhuma falta durante a lei e durante a audiência. Legenda Adriana Zanotto